Olá, como você está hoje? Outro Acho que vai a falar isso aí jetzt go up tá bebendo um barulhinho , olha olha o barulho de o que eles estão fazendo aqui O que a gente está imitando? São sons imitando o que está acontecendo Uma ação que está acontecendo É uma escrita, uma palavra imitando o som de algo que está acontecendo O que a gente chama isso? Chamamos isso de onomatopeias Para saber mais, procure em jornais e nos livros didáticos dos anos anteriores Exemplos de onomatopeias e tipos de balões utilizados nos quadrinhos, tirinhas, etc A gente falou sobre os tipos de balões anteriormente, nas semanas anteriores E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as onomatopeias Que elas imitam os sons, atividades Observe a imagem abaixo, a gente tem Polluted Air Da Monica's Gang E aí está falando, parece com o quê? Parece com o português, né? Air também parece com o português, olha Olha até a imitação aqui da imagem de algo sujo, né? A Polluted Air É o quê? É um ar poluído, né? Polluted Air can cause severe and even long-lasting respiratory diseases Pode causar doenças respiratórias severas, né? Caf, caf, caf O Bento fazendo esse gesto aí O quê que está acontecendo com ele aqui? Caf, caf Em relação ao personagem de Chico Bento, ao respirar o ar da cidade grande, né? É expressa por meio... A reação do personagem de Chico Bento, ao respirar o ar da cidade grande É expressa por meio de uma onomatopeia Ou seja, uma palavra e expressão que representa um som Essa palavra em português quer dizer, em inglês, né? Ela é justamente essa ação aqui Mas também ela está imitando o som, né? Caf, caf O que ele está fazendo O que parece estar causando essa reação do personagem, né? O quê que é o problema aqui, então? A agitação da cidade grande? A velocidade dos veículos? Ou a poluição do ar? É uma dessas opções aqui que é a correta Qual delas? Vamos marcar aí Uma onomatopeia é uma figura de linguagem, então Que consiste no uso de palavras que imitam Ou representam sons ou ruídos Observe abaixo algumas onomatopeias Usadas nos quadrinhos em inglês e português Então, é muito comum a gente ter revistas em quadrinhos Que vêm dos Estados Unidos Que são traduzidas por português, né? Especialmente as de super-heróis, né? E aí, geralmente as onomatopeias nem são traduzidas Elas ficam em inglês mesmo Que a gente consegue perceber que é a representação de um som, né? Por exemplo, crash, crash O que que tá acontecendo aqui? Alguma coisa quebrando, né? Smack E aí você tem Coraçõezinhos, né? Então, é tipo um beijo, né? Mash Smash O Hulk Hulk Smasher O Hulk esmaga Esmagar alguma coisa, né? Uau! E aí as estrelinhas Uau! Então, é uma surpresa, né? Alguma coisa incrível acontecendo, né? Brum! É tipo um carro, né? Bem rápido aí, eu passando as rodas Até as rodas aí, né? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Meu Deus do céu! Então, se vocês quiserem acessar o site É só ir no link aqui, né? Indicado E aí, na número dois A gente vai fazer isso Descreva abaixo a ideia De cada onomatopeia Represente E ilustre usando a sua criatividade Crash Smash Smack Uau! Oh my God! A gente vai ilustrar assim Vai colocar a onomatopeia E tentar colocar em qual situação Que teria a onomatopeia, né? Por exemplo Essa aqui, ó Seria a Mônica Beijando o Cebolinha, por exemplo, né? A gente teria essa Acontecendo aqui, né? Esse aqui, por exemplo Seria um carro Um carro batendo, né? Um carro batendo em alguma coisa Né? Um crash, né? Uma batida Isso aqui é uma moto Passando bem rápido Bem rapidamente Brum! Então As ilustrações Vão ter a ver com isso, né? Vocês vão ilustrar aqui Colocar Pode até usar Imagens também, né? Pra ilustrar Não tem problema não Colocar a onomatopeia por cima Pra mostrar o que é A ideia que tá acontecendo Mas Os desenhos também são sempre bem-vindos Ok? See you next week Bye, bye!